E hoje eu tô aqui na Luxo Único junto com a Sofia, ela que traz as maiores tendências do mercado da moda europeia. Conta pra gente o que a gente encontra aqui na loja. Então, Pamela, aqui a nossa loja tem 90% de coleção de couro, então a gente vai encontrar um blazer, uma calça, um vestido, uma saia bem legal, bem linda. São peças exclusivas que vêm diretamente de Milão, por isso o nome Luxo Único, porque são peças únicas e, além disso, temos também acessórios seminovos, como uma bolsa Dior, uma bolsa Fendi, uma bolsa Chanel, um óculos, um relógio. Temos muitas novidades por aqui. E falando em novidade, agora vocês também estão com peças masculinas, é isso mesmo? Exatamente, a gente abriu uma cápsula de peças masculinas, que tá também um Luxo Único. É isso aí, então conta pra gente aonde vocês estão localizados. Nós estamos no Shopping Flamingo Alphaville, loja 57, piso térreo. É isso aí, fica o convite pra você vir conhecer a Luxo Único junto com a Sofia.